Aê, quer só aplaudir e quem odeia, assiste de camarote Cafada de carteirinha, sempre me liga pra sentar na pica Bandida safada, implora pro Vara, quer tapa na raba, xereca malvada Bandida safada, implora pro Vara, já empina a raba, pro Wesley Gonzaga Então vem esse macetinho, na sequência do paladerno Só botar dão, já sem carinho, por cima de mim faz o movimento Então vem esse macetinho, na sequência do paladerno Só botar dão, já sem carinho, por cima de mim faz o movimento Então vem esse macetinho, na sequência do paladerno Só botar dão, já sem carinho, por cima de mim faz o movimento Então vem esse macetinho, na sequência do paladerno Só botar dão, já sem carinho, por cima de mim faz o movimento Tá falando pra sas amiga que tá querendo me dar Ela liga direto na intenção de transar Safada então senta mais sem se apaixonar Realiza o seu desejo, Bebel, eu vou colocar Toma tapa, só safar Me falta bolada, Bebel, eu fiquei de casa Toma tapa, só safar Me falta bolada, Bebel, eu fiquei de casa Toma tapa, só safar Toma tapa, só safar Me falta bolada, Bebel, eu vou colocar Sempre me liga pra sentar na pica Bandida safar Implora por vara E a imp na raba O Wesley Gonza Então vai fazer uma cedinha Na sequência do paladerno Tá botada onde é sem carinho Por cima de mim faz o movimento Quem é fã aplaude E quem odeia assiste de camarote Wesley Gonza É o nome do homem